Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Olha, o ano de 2015 mal começou e as movimentações políticas já estão aquecidas aqui em Cachoeira do Sul. O prefeito Neiron Viegas, em entrevista ao NT Sul, na segunda-feira, já havia anunciado uma mudança de postura, especialmente em relação ao relacionamento com a Câmara de Vereadores e também aos demais entes políticos relacionados ao seu governo. E ontem pela manhã, na terça-feira pela manhã, em reunião com a executiva e também com o diretório do partido, o prefeito anunciou modificações na base do governo, uma reforma administrativa que pretende fazer, na qual, das dez secretarias da prefeitura, seis deverão ser substituídas. Isso incluindo, inclusive, a Secretaria de Governo, que deve ter um novo representante a partir das próximas semanas já. E também já foi apresentado, nessa reunião para a executiva, a possibilidade da entrada do PDT na base de sustentação do governo Neiron Viegas. Inclusive, já com o anúncio de uma nova pessoa, de um novo titular para a Secretaria de Obras. Kleber Cardoso, vereador do PDT, ingressa a partir de agora, então, na Secretaria de Obras. Ainda falta, claro, o endosso também do diretório do PDT para que essa medida se consolide. Mas o líder máximo, digamos, do PDT de Cachoeira do Sul, deputado Marlon Santos, já endossou a ideia, já havia discutido com o prefeito sobre essa possibilidade e gosta dessa possibilidade da entrada do PDT na base do governo Neiron Viegas. Outra possibilidade, inclusive, é agora a negociação com o PMDB, que já está em tratativas e nós aguardamos as novidades para os próximos dias. Outra informação é que para o lugar de Kleber Cardoso deve ir Paulão Trevisan, que teve 971 votos no último pleito. Dar-se. Outra informação é que para o lugar de Kleber Cardoso deve ir para o lugar de Kleber Cardoso deve ir para o lugar de Kleber Cardoso.